No episódio Miri, de Jornada nas Estrelas, o Capitão Kirk e a tripulação da Enterprise encontram um planeta que é uma cópia exata da Terra, mas que foi devastado por uma doença degenerativa que mata todas as pessoas quando elas chegam na idade adulta. Ou seja, é um planeta dominado pelas crianças sobreviventes, e essas crianças são hostis, elas fazem os adultos da Enterprise de gato e sapato, enganando, humilhando, prendendo e deixando os tripulantes de joelho. O Brasil está parecendo esse episódio. Há alguns meses, um adolescente hackeou o perfil da Janja no X e deixou mensagens hilárias. Agora, um menino de 13 anos filiou Lula ao PL e enganou o TSE. Quem está inconsolável é a Mortadela Lima. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para investigar um adolescente pela falsa filiação do presidemente Stalinácio Lula da Silva ao Partido Liberal do Jair Bolsonaro. A operação em filiátil apura a inclusão de dados incorretos da assombração de nove dedos no sistema de filiação partidária, o filia, do Tribunal Estalinista Eleitoral TSE. As investigações sobre o caso começaram depois de o TSE identificar a filiação do presidemente ao PL, partido de Valdemar Costa Neto e Jair Biruliro, o maior opositor do nove dedos na política. Em janeiro, a PF iniciou um inquérito investigativo. Não houve invasão direta ao sistema filia, de acordo com as investigações. O que ocorreu, na verdade, foi um pedido fraudulento de filiação usando dados falsos do presidemente. O pedido foi aceito pelo tribunal depois de passar pela moderação de um funcionário do PL. Ao analisar o modus operandi na fraude, a Polícia Federal verificou que o uso dos dados incorretos em nome de Stalinácio teve início já no começo do procedimento de filiação. Nessa fase, o cidadão interessado em se filiar acessou o formulário digital numa aba específica do site oficial do PL. Os agentes da PF cumpriram o mandado de busca e apreensão no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Aí, claro, jornalolistas e jagunços da esquerda começaram a salivar, imaginando dar início a alguma perseguição infinita que pudesse mais uma vez incriminar Bolsonaro ou algo assim. Mas que decepção! De acordo com as primeiras informações, o Alvo é um garoto de 13 anos, suspeito de ter realizado o registro indevido. A polícia prendeu o computador e o celular do jovem para a realização de análises. A cara de tristeza da comentarista da Globo News em manicure dos nove dedos do Lula Mortadela, digo, Daniela Lima, já valeu a viagem. Um menino de 13 anos foi o responsável por inserir os dados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no manual de inscritos do Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro. A PF cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na cidade de Fátima do Sul. Ficou demonstrado que foi a criança, filha dos moradores da casa, o responsável e que o PL falhou na hora de aprovar todos os pedidos de inscrição. O PL falhou na hora de aprovar todos esses pedidos de inscrição. Falhou demais! Falhou grave, hein? Como que pode aprovar um cara como o Lula no partido? Mas o melhor é a cara de desiludida da militante. Que coisa! Ela não consegue disfarçar a decepção pelo fato de não ter envolvido alguém grande da direita. Não foi o nosso bolso? Tô triste! É, Mortadela, nem todo herói é adulto. O sonho desse menino de 13 anos era transformar o Lula num homem honesto. Por isso filiou o Bebum ao partido do Bolsonaro. Olha como as crianças são inocentes, né? Não sabe que deixar o Lula honesto é impossível. Brincadeira, claro que foi trollagem. Esse menino é um gênio. Desde criança já sabe como irritar petistas. Esse aí não fala todes, tem futuro. Aposto como o Mato Grosso do Sul tá orgulhoso do filho dele. Zoou o Lula, fez a PF trabalhar e ainda decepcionou a Mortadela Lima numa só ação. E ainda não conseguem criminalizar e prender o menor, algo que eles tanto defendem. Aliás, parece que o STF já julgou o pequeno criminoso e já tem a pena pra ele. 17 dias sem sobremesa e sem assistir desenho. Ele também estará proibido de acessar o videogame durante a pena. A gente brinca, mas do jeito que anda a nossa injustiça, eu não duvido que prendam os pais dele por 17 anos por causa desse ataque antidemocrático. Você acha absurdo? Bom, o Xandão proibiu a filha de 15 anos do Oswaldo Eustáquio de usar as redes sociais e ameaçou prender a mãe dela se ela desobedecer. Além do mais, ontem mesmo ele deu prisão de 12 anos para pessoas porque elas estavam portando estilingues e bola de gude no 8 de janeiro. Disse que elas estavam tentando abolir violentamente o Estado de Direito, com estilingues e bola de gude. Então cuidado moleque, se a PF achar estilingue ou bola de gude na sua casa, você vai ser considerado terrorista. Aliás, engraçado como a PF descobre tudo quando lhe convém, né? Mas na hora de achar quem mandou matar Bolsonaro ou quem alterou o cartão de vacina dele, ela não sabe de nada. Agora, o que ninguém tá comentando. Moleque que nem amarrar o tênis direito sabe, conseguiu enganar o super seguro e inviolável sistema do Tribunal Eleitoral. Mas acredite nas urnas eletrônicas indestrutíveis sim, amiguinho! Eu não sei o que é pior, a segurança do TSE ou o fato de fazer uma busca e apreensão de uma criança. A estágia do PT não perdoa, tá com tempo livre pra ir atrás de criança apontando na internet, porque quase não tem traficante, assassino e corrupto barbarizando a sociedade, né? Outra coisa séria, isso tá me cheirando a um truque. Um velho truque pra forçar o assunto da regulamentação da internet. Eles criam a pauta de um menor assim como foi feito quando invadiram as redes sociais da Janja. Foi tão difícil a gente, que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta, uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. Eles ganham dinheiro com essa agressividade e com esse ódio. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. Aí o criminoso, que teria sido usado pelos interessados na regulação, não pode ser preso. E fica todo mundo tendo que discutir o assunto. No Brasil do PT, como em um episódio de Star Trek, tudo é possível. Até uma criança enganar o inviolável TSE. Se bem que, levando o QI da Janja e de nossas autoridades em conta, isso nem parece tão difícil, né? Menino de 13 anos, partido 13. Resumindo, o 13 é realmente uma brincadeira de criança nos dias de hoje. É como diz o Nicolas, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Esse moleque é um gênio e já vai ter que fugir do país. Mas nesse momento eu faço minhas as palavras de Maria do Presidiário. O menino não cometeu nenhum crime, apenas um ato infracional. Ele não é autor, somente uma vítima da sociedade. Deixem nossos meninos em paz. Fala, meus censurados pela democracia pujante. Aqui é Daniela Limão, do Lorota News, com as principais bruxarias do Zap. Urgente! Elon Musk cometeu um crime grave de não entregar seus funcionários para os jagunços do Xandão. Se fosse na Índia, ele aceitaria as ordens. Mas como é o cabeça de azeitona, ele não aceita as leis fora do devido processo legal, como em Bananalândia. Estamos ansiosos para todos voltarem a usar SMS para se comunicar no governo do amor. É muita vantagem fazer o hélio. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.